Acertar com a baliza a equipa do Braga B. Denison disparou forte, mas estava bem colocado o guarda-redes da Académica que sai rapidamente para contra-ataque. Júnior Senna. O cruzamento corta o Galmeida. Romário Valdé. Três opções na área. O cruzamento joga tantor, o Galmeida remata e o golo. Golo da Académica. Hugo Almeida. Aos 56 minutos. À ponta de lança. Aproveita a oportunidade. Faz o primeiro. Académica 1, Braga B, 0. Depois da equipa do Braga B ter criado perigo na baliza contrária junto a Tiago Pereira, o guarda-redes, Ricardo Moura, aliás, o guarda-redes da Académica viu que havia possibilidade para sair rapidamente para contra-ataque conduzido em aceleração por Júnior Senna. Cruzamento para o Galmeida que não percebeu o escorregão de Denison e preferiu entregar ao lado para Romário. Romário cruzou, Jonathan Toro não conseguiu a finalização mas depois o Hugo Almeida com o pé que lhe dá menos jeito, com o direito atirou a bola para a baliza de Tiago Pereira ainda passou perto do guarda-redes do Braga B mas o Hugo Almeida já tinha carimbado o oitavo oitavo golo da temporada Académica na frente do marcador.